Meninas, hoje eu vim falar de um produto pra vocês, que vocês vão amar. Eu recebi essa semana um produtinho que eu não imaginei que ele iria fazer tantas coisas no meu cabelo. Pra quem não sabe, o meu cabelo era preto e eu pintei de louro e hoje estou com essa cor aqui. Eu não gosto daquela cor, um louro alaranjado, louro gema de ovo, eu não gosto. Então, eu gosto dessa cor aqui que vocês estão olhando, olha. E pra mim ter essa cor, pra que eu venha obter essa cor, eu faço vários processos. Um dos processos que eu uso é o tonalizante. Eu uso muitos produtos matizadores, depois eu posso indicar pra vocês algum. Mas, isso resseca o cabelo, porque querendo ou não, são produtos fortes. E aí, essa semana eu ganhei um produtinho que eu vou apresentar pra vocês, que já caiu por aqui, claro. Se eu não derrubasse, não seria net. Bora lá. Esse aqui é o da Nativa Spa. É uma linha, né? O nome da linha é essa. Nativa Spa, que é da linha, que é do Boticário. Olha só. Gente, meu passarinho tá cantando ali. Olha. É do Boticário. Esse aqui é uma amostra que eu ganhei, pra que eu vinha experimentar e saber se eu ia gostar. O meu cabelo hoje tá com três dias, que este produtinho foi passado no meu cabelo. Não sequei com secador e nem enxapiei. Não pranchei. Deixei secar o natural e tá aqui. E olha o brilho, gente. Tá muito lindo. E uma sedosidade que não tem igual. Eu fiquei tão convencida com o processo dessa máscara. É uma máscara. Eu vou mostrar aqui, ó. É uma máscara capilar. E ela é uma linha que... Ela é feita com caviar verde. Eu tô lendo ali porque eu não decoro isso, gente. É feita com caviar verde. É um poderoso complexo de aminoácidos e proteínas. Mas, quando você chegar no Boticário e você pedir informação dessa linha aqui, eles vão lhe explicar tudo melhor. Mas por que que eu vim falar? Porque eu gostei demais. É a primeira vez que eu tô usando. Ainda não tinha usado outras vezes. Não conhecia. Conhecia agora essa semana. E resolvi trazer. Porque, gente, quem tem cabelo louro, sofre muito. E também serve pra cabelos ruivos. São cabelos vermelhos, porque são cabelos que você tem que tá fazendo um processo de tonalização, sabe? De mês a mês. Tem gente que faz até menos do que isso. Eu, no caso, eu faço de mês a mês. E pra que o meu cabelo não fique ressecado, não fique poroso, não fique um cabelo destruído, eu tenho que ter produtos pra tratar dele poderoso. E tá aqui um que eu descobri. E eu vou dizer como eu fiz. Eu lavei o cabelo, eu não condicionei, não passei outro produto. Lavei o cabelo, passei ele e deixei ele no cabelo. Não passei prancha e nem secador. E tá aqui. Olha só, gente. Olha. Eu não fiz hoje a gravação no meu estúdiozinho. Porque a luz de lá não é a luz, né? É uma luz artificial. E eu queria a luz natural pra que vocês pudessem ver como tá o brilho do cabelo. Olha. Tá vendo? E ele tá natural. Não, secou naturalmente. E eu amei. Então, Boticário, tá? De parabéns, tá? Então, ficam com Deus. Não esqueçam de se inscrever no meu canal. Deixar o teu gostei, o teu like. Deixar comentário. O que eu puder te fazer por ti, eu vou fazer, tá? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.